E vamos acompanhar como fica o tempo durante esses dias, hoje especificamente, e também os próximos, né Camila Levin? Olha Lucas, a gente está nessa expectativa tão grande para o outubro que eu não sei se o pessoal vai gostar das projeções para essa semana. Eita, esse friozinho, pelo menos falando do dia de hoje, pelo menos, o friozinho se mantém e aí os próximos dias? O friozinho se mantém, agora o nosso solzinho esse aí está beminho mesmo nessa semana, gente. Ao longo dos próximos dias a chuva está vindo, para hoje a gente ainda tem temperaturas típicas de primavera, mas devemos ter mudanças rápidas nisso. Então, máximas na casa dos 20 graus em boa parte do estado, a gente tem ali Blumenau com 24, um pouco mais de aquecimento no oeste, uma máxima de 26 em Joaçaba, 28 em Chapecó. Temos também 23 em Joinville, mesma marca para Itajaí, 18 em Floripa, temperatura um pouco mais gelada por causa dos ventos na Grande Florianópolis e 21 graus em Criciúma. Os ventos, eles são mais intensos no litoral hoje, as rajadas vão atingir até 60 km por hora. E é por isso, justamente, que a gente tem picos de onda um pouco mais elevados, até 2,5 metros. Vamos dar uma espiadinha numa das nossas praias aqui ao redor do estado, logo mais, porque por enquanto a gente vai falar de amanhã. Nós temos uma condição de que esse mar aqui acaba afetando o nosso dia, justamente por causa dos sistemas que vão passar pelo oceano. A partir da tarde a gente tem pancadas de chuva que vão começar a cair justamente na faixa leste. Essa chuva vem de uma maneira mais tranquila, só que no oeste aí sim tem risco de temporais até mesmo com queda de granizo. Por isso, temos mais aquecimento para o oeste, 32 em Joaçaba, 30 em Caçador e 33 lá em Chapecó. Temperaturas com máxima de 26 para Criciúma, Floripa, Itajaí e Joinville. Então, para amanhã já vai estar mais quentinho. Quem gosta, Lucas, Marta, de temperaturas mais amenas já vai ter uma realidade um pouquinho melhor. É isso aí, Camila. Bom saber disso e ficamos de olhos atentos, com os olhos atentos para esses próximos dias também, porque tem outubro e enfim, final de semana. É só segunda ainda, né? É só segunda, mas o final de semana vem aí. Mas o final de semana vem aí e vai ser um fim de semana muito especial, né? A maior festa alemã. Então, já aviso aqui, a abertura talvez tenha uma chuvinha, mas o fim de semana tem uma certa expectativa positiva de sol. Mas daqui a pouco eu trago os detalhes na nossa tendência da semana aqui na Central. Te esperamos, Camila Levin, Central do Tempo, que hoje está inaugurando, vocês viram, né?